Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia 26 de julho, estamos na 16ª semana do Tempo Comum e hoje a igreja celebra a memória de São Joaquim e Santana, os avós de nosso Senhor Jesus Cristo. Meditaremos o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 16 e 17. Naquele tempo, Jesus disse, Palavra da Salvação Hoje a igreja celebra esse dia onde comemoramos os pais da Virgem Maria, São Joaquim e Santana. A devoção à Santa Ana, por isso que falamos Santana, em nosso país, ela veio principalmente com a colonização dos portugueses. Temos muitas instituições históricas em nosso país que tem ela como padroeira e temos essa devoção principalmente muito unida à devoção à Virgem Maria. Há uma imagem belíssima da menina, de Maria Menina, sendo ensinada, sendo formada por Santana. Santana e Santana e São Joaquim, claro que tiveram essa responsabilidade de formar e de criar aquela que seria a mãe do Salvador. Claro que esses dados, a presença de Santa Ana e São Joaquim não aparecem nos Evangelhos, mas nós temos a partir da tradição, principalmente da igreja primitiva, testemunha para nós a figura desses dois justos, que tiveram, de fato, essa realidade de justiça. E a história de São Joaquim e Santana mostram que também eles foram pais de modo tardio, por uma intervenção de Deus. E é no ventre de Santa Ana que a Virgem Maria recebe a graça de ser imaculada desde a sua concepção e, assim, futuramente, ser a cheia de graça e dizer o seu sim para ser a mãe do Salvador. Hoje, olhar para essas figuras e clamar e contar com essa intercessão é também olhar o carinho de Deus na nossa história. Porque Deus está presente sempre em nossa vida. Ele é o Emmanuel. A graça de Deus nunca nos abandona. Mas é muito bom olharmos para a nossa história e perceber o carinho de Deus que, mesmo quando a gente não percebia, já preparava, já nos cuidava, já nos orientava através de pessoas, de acontecimentos na nossa história. Ao olhar esse Evangelho de hoje, nós percebemos que Jesus dizendo que os profetas, muitos sonharam em ver o que os discípulos estavam ouvindo, mas não viram. Mas, quão foi importante o serviço dos profetas, daqueles homens do Antigo Testamento, para que fosse chegada a plenitude dos tempos, para que Jesus chegasse na nossa vida. Assim também, queridos irmãos, amadas irmãs, foi preciso o sim de Santana e de São Joaquim, precedeu o sim de Santana e São Joaquim, para houvesse o sim de Maria, para que o sim de Maria viesse o Salvador. Nós também hoje somos chamados a olhar para a nossa história e muitos outros, talvez, nos serviram mesmo sem nós nos conhecermos, nos precederam na fé, manteram a fé, foram fiéis na fé, anunciaram a fé para que essa fé chegasse até nós. e agradecer a louvar a Deus por isso, porque Deus, na sua onisciência, já sabia que aquele serviço, aquela realidade de uma forma de graça iria nos alcançar no hoje da nossa vida. Quantos que foram os meus catequistas, quantos que, todas as vezes, de uma maneira, num gesto, me ensinaram sobre a fé, que contribuíram para que hoje eu pudesse conhecer a Jesus e a cada dia decidir vivê-lo. Assim, queridos irmãos, amadas irmãs, hoje também nós somos chamados a agradecer a Deus que prepara, que nos cuida, que colocou pessoas na nossa vida que foram esses grandes anunciadores, que foram como a figura de São Joaquim Santana, que prepararam o caminho para que o Senhor me encontrasse e eu encontrasse o Senhor. Também, nesse dia, nós temos os padroeiros dos avós, né? Quando olhamos para São Joaquim Santana, nós olhamos para aquelas pessoas que, muitas das vezes, fazem parte da nossa vida e sustentam muitas famílias. As pessoas, já que falamos que estão na melhor idade. O Papa Francisco tem um especial carinho pelas pessoas, pelos idosos. E quanto hoje nós vemos que os idosos não são cuidados, não são valorizados na sociedade, não são valorizados nas nossas famílias. E os idosos, eles têm uma grande riqueza, porque eles trazem uma sabedoria experimental, a sabedoria da realidade vivida, não somente de um conhecimento teórico, mas daquilo que eles viram e ouviram e anunciam. E quantos dos nossos idosos, dos nossos avós, são aqueles que sustentam a nossa família na fé, na oração diária, simples, silenciosa. Quantos de nós, quando éramos pequenininhos, o primeiro testemunho de fé que recebemos foram dos nossos avós. Por isso, hoje, louvemos pelos nossos avós, honremos e também cuidemos. E rezemos também para que cada vez mais a nossa sociedade saiba valorizar aqueles que tanto já contribuíram para o bem da sociedade e hoje precisam também ser cuidados por nós, socialmente e espiritualmente. Que Deus nos abençoe e Santana e São Joaquim intercedam para que cada vez mais também possamos ser homens e mulheres que preparam o caminho do Senhor para que muitos possam encontrá-lo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.